Em todas as profissões tem um herói verdadeiro Do político ao militar, do piloto ao marinheiro Cada um na sua escala, nada no mundo se iguala A coragem de um vaqueiro, o rei Desatola a vaca magra em lama de formigueiro Tira leite, cava poço, derruba boi, mandingueiro Só o vaqueiro é possível, é insubstituível A coragem de um vaqueiro, o rei Valeu vaqueiro, homenagem a vaqueirama da festa do vaqueiro Aqui no município de Negras, Pernambuco Forte abraço, meu irmão, tamo junto Às vezes eu fico pensando Perdido no lugar do leio Que a mulher sem maldade Deixa a vaca de saudade No coração de um vaqueiro Lembrou da primeira vez Que eu vi ela em minha frente Ela me amassou E o temporal de amor Caiu por cima da gente Ela me amassou E o temporal de amor Caiu por cima da gente Xavier Santina, quantos anos de vaqueiro? E pegando boi ainda Eita, vaqueiro rei de pó Meu nome do senhor? Cidinho de Arnaldo Seu Cidinho de Arnaldo Pegou algum boi hoje aí? Peguei uma rafa de 500 De 500 Vinheta da onde? Eu vim do Capia da Guerrinha Turma do Capiazeiro É os Capiazeiro? É a turma dos Capiazeiro Maravilha Maravilha Pegou algum vaqueiro? Peguei uma rafa de 500 De 500, não foi? Ah, o nome da tropa aí Maravilha, Cidinho de Arnaldo Isso, valeu vaqueiro Organizador da festa E aí, vaqueiro ama Muito vaqueiro é esse ama, vaqueiro? Não, tá bom Eu não sei dizer direito Quantos reis aí foi solto? Foi solto 15 reis Eu achei eu pegar na metade já Ou mais da metade Algumro achei que não sei se foi embora É só você quando eu vejo E aí, viçosa Parque Antônio Roque está fazendo festa ligado Os vaqueiros do Brasil desde já são convidados Pra vir a terra animosa Minha querida missosa Pra um festival animado O Glastonora é quem faz Um festival verdadeiro A mão de empregado e padrão São idade por ser vaqueiros Põem cunho pra mão canta Toda segunda semana E cada mês de janeiro Isso aqui é o vaqueiro que pegou o boi de mil Qual é o nome do vaqueiro? Os três aí Bela princesa das marcas Capital dos fazendeiros Terra da terra Que é a melhor dos vaqueiros Majestade e festivais Melhor que notas de paz Nesse Brasil inteiro E é no trem do vaqueiro Que a festa fica melhor Gado rolando nas faixas Chega a estala um alco-a-dó No palco as melhores bandas Os forrodeiros comandam Fazendo o trem do forró O que é o vaqueiro? Pia missosa comigo Pra festa fica melhor Aí galerinha Sabiá, Sabiá E aí Sabiá Deu trabalho esse aí Sabiá? Rapaz, não deu muito não Só fez isso aí É de quanto esse boi aí Sabiá? É de quinhentos Muito bem É bom É bem que assim Esse é um vaqueiro diferente Sabiá de onde Sabiá? Barra da pera Barra da pera Mas ele tá vendo Isso Ele tá aí Aqui eu sou o Delane Natural de lado mesmo Pego jeito Olha o Delane Olha o meu vaqueiro ali É um vaqueiro Olha aí O que é o velho? O velho Romão de Ávila e Gustavo Tô vendo Olha quem faz O festival verdadeiro É bom de empregado e patrão São iguais por ser vaqueiros Põe boi e toma um cana É toda segunda semana De cada mês de janeiro Bela princesa das matas Capitão do fazendeiro Terra de mulher bonita Que é a paixão do vaqueiro Majestade e festevares Melhor que o Nordeste faz Por esse país inteiro E oi, vaqueiro Mas é no trem do vaqueiro Que a festa fica mais logado Rolando nas faixas Chega a estalar um algodó Num palco as melhores bandas Onde o viola comanda Fazendo o trem e o forró Ei! Pra festa fica melhor Logro as tenóis e o desmais Nossa festa todo ano É assim que a gente faz Vamos dar de mãos fechadas Arrocha a nossa manhada São seiscentos gols, meu abraço Chama, chama, chama Vistosa, brigada do fundo do coração Gente! Galera, dá onda aí! Ei, vaqueiro! E aí, vai o goleão no rei, ra Chama, olha aí Foi difícil aí, Carlos, pegar o bichão É, chama Bora Vai, vaqueiro, maia Vaqueiro, maia, da onde? Cercadinho, vai Cercadinho, deu trabalho aí o boi? Não, não deu não Mas não pode ter não Tranquilo Vai, vai pegar dentro, eu jurei Não vai pegar, não consegui entender Vaqueiro, manda aí, é da onde? Ouro branco Ouro branco Olha, o vaqueiro já é topado A turma da carroça, viu? Olha aqui, ó Põe um trezento na corda aqui, ó Olha aí Vaqueiro aí, pra botar um boi na corda aqui Violente, viu? Vamos pular aqui no caminhão pra viajar Pra outra fazenda Ruta seca da vida Valeu a pena aí? Valeu sim, eu fê Aqui nós temos que vir pra resolver Viu de nós botar esse daqui, Galinho? Resolver, não tem jeito Não resolve não Não tem jeito, vem pra enricar não Vem pra fazer a visada E quando chega na outra festa Aqui é a turma de Maravilha E nós aqui do Mandaú Aqui os filhos do Delicante Tudo arrochado E bota em boi toda hora Se precisar De noite, de dia Tem tempo ruim pra nós não Que é carro Aquilo velho arrochado Sou daquele corrugado Meu cavalo é um estouro Pra isso eu uso na cela Ou mais em chapéu de coro E o boi que pego na casa Eu só puxo o posto e na fogo Ei, 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 ei Ei, 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 ei